Música Publicado, edital do Enseja 2024. Este é o site www.gov.br Música Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Publicado, edital do Enseja 2024. De 25 de março a 5 de abril, os participantes que faltaram às provas do Enseja 2023 poderão justificar a ausência no exame. Provas serão aplicadas em 25 de agosto. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Publicou, nesta segunda-feira, 11 de março, no Diário Oficial da União, o edital que dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, INSEJA 2024. A aplicação do exame será no dia 25 de agosto e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal. Do dia 25 de março até 5 de abril, os participantes que faltaram às provas do Enseja 2023 poderão justificar a ausência no exame. A justificativa dos inscritos que não compareceram à realização das provas em 2023 é obrigatório, caso queiram se inscrever gratuitamente na edição deste ano. O participante que não justificar sua ausência no Enseja 2023 ou tiver a solicitação de justificativa reprovada deverá ressarcir ao INEP o valor de R$ 40,00. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica. Inscrições Os interessados em participar do exame poderão se inscrever de 29 de abril a 10 de maio. As solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social deverão ser feitas durante o mesmo período. Será oferecido atendimento especializado para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, mental, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista e descalculia. Também podem ser contemplados gestantes, lactantes, idosos ou pessoas com outras condições específicas. Confira o cronograma do exame. Justificativa de ausência do Enseja 2024 Justificativa de ausência 25 de março a 5 de abril Resultado 15 de abril Recurso 15 a 19 de abril Resultado do recurso 23 de abril Inscrição 29 de abril a 10 de maio Tratamento pelo nome social 29 de abril a 10 de maio Atendimento especializado Solicitação 29 de abril a 10 de maio Resultado 17 de maio Recurso 20 a 24 de maio Resultado do recurso 29 de maio Aplicação 25 de agosto Em Seja O Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos Foi realizado pela primeira vez em 2002 Para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos Que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada O exame é realizado pelo INEP Responsável pela aplicação Em colaboração com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação Já a emissão do certificado e a declaração de proficiência é responsabilidade das Secretarias de Educação e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Que firmam termos de adesão ao ENSEJA Confira o edital Edital número 18 de 8 de março de 2024 Diário Oficial da União Publicado em 11 de 3 de 2024 Edição 48, sessão 3 Página 37 Órgão, Ministério da Educação Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Órgão, Ministério da Educação Órgão, Ministério da Educação Órgão, Ministério da Educação E aí Órgão, Ministério da Educação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL